Olá, que bom que você está aqui com a gente. Sinta-se muita vontade, que Deus esteja com a gente aqui agora nesse vídeo. Eu sou biólogo de formação e pós-graduado em Ciências e Tecnologia da Alimentação. Hoje nós vamos falar, desvendar o mito e a verdade de uma das plantas mais famosas do mundo na medicina natural, que é o ginkgo biloba. Muita gente não usa por não ter o conhecimento, muita gente usa, porém não tem o efeito que gostaria ter recebido através do uso dessa planta. E eu vou falar se ele funciona mesmo, para que realmente ele funciona e quais aplicações terapêuticas você pode estar usando. Mas acima disso, eu vou te mostrar os princípios ativos desse produto para que você não fique tomando ginkgo biloba sem necessidade ou, vamos dizer assim, sem o conhecimento. Primeiro, a nível histórico aqui, é uma planta milenar. Poderosíssima, de origem chinesa, porém ela suportou até explosões nucleares. Então você tem uma ideia do poder de resistência dessa planta. A função principal do ginkgo biloba, ou da ginkgo biloba, é essa aqui. Todas as outras são secundárias. Ela fortalece o sistema vasoativo da microcirculação sanguínea. O que é isso, Tiago? Então, deixa eu te explicar. Quando o sangue sai do coração, passa pela artéria. São as artérias que enviam para o corpo. Depois, passa pela artériula, que são estruturas menores. Depois, para a microcirculação. E depois, para os vasos capilares, que são microvasos, que vão transportar o oxigênio, transportar os nutrientes, tudo o que a célula precisa. Quem faz essa irrigação são os vasos capilares. Olha que interessante. De todos os princípios ativos, deixa eu te explicar o que é princípio ativo aqui. Toda planta, no mundo, tem dois tipos de substâncias. A primeira nós chamamos de metabólico primário. E a segunda de secundário. Os primários, é tudo aquilo que a planta precisa para sobreviver. Proteína, enfim. Ela tira da terra os nutrientes. Isso é metabólico primário. O metabólico secundário, é tudo que a planta possui. Tudo, tudo, tudo. Para poder sobreviver, para poder se defender. E essas substâncias, ao longo dos anos, nós temos estudado e descoberto que elas têm uma atividade no nosso organismo. Então, o ginkgo biloba possui muitas substâncias. Mas duas que eu vou frisar agora, vão direto cientificamente comprovar o que eu estou falando. A primeira é a quercitina. A quercitina, eu já falei em outro vídeo aqui sobre ela. É um antioxidante poderosíssimo. Olha só, interessante. Elimina os radicais livres. Por isso é antioxidante. Evita os danos do DNA. Isso é muito sério. Porque tudo que está a ver com o DNA tem a ver com câncer. E com doenças, que nós chamamos doenças, vamos dizer assim, do envelhecimento. É muito poderosa a quercitina para combater a inflamação. Então, o que que leva uma pessoa a ter derrame cerebral? O que que leva uma pessoa a ter isquemia? Falta de oxigênio, má circulação. E o ginkgo biloba tem a quercitina que é esse princípio ativo que tem dentro dela, o metabólico secundário. Depois, essa aqui é interessante também. Tem o câncerol, que é o mais poderoso princípio ativo na tarefa de prevenir mal de Alzheimer. Tem um estudo que mostra, é um estudo interessante, que diminui o risco de demência em até 51%. Cientificamente, estatisticamente falando, quando eu falo que um produto tem mais de 50% de eficácia, ele é considerado um produto super efetivo. Mito ou verdade? Funciona ou não? Funciona perfeitamente. Só que ele tem ativação em vaso sanguíneo, oxigenação. A função principal é essa. Então, previne um monte de doenças relacionadas à memória e à circulação do cérebro em geral. Mas é usado também para circulação, a gente fala dos membros inferiores, também varizes, etc. Eu estou aqui, deixa eu ler para você, que você tem que entender o que eu falo, mas eu comprovo também. Na minha frente aqui, eu tenho os efeitos benéficos desse produto. Está aqui. Isso aqui é tirado de uma caixinha desse fitoterápico regulamentado. Olha só. Isso aqui é coisa de legislação direitinho. Ele é vasoativo sobre a microcirculação capilar. Está aqui. Não sei o que eu estou falando. Posso ter citado, mas estou lendo para você saber do que eu estou falando. Antisquêmico. Ele não deixa gangrenar as plaquetas. É interessante. É bacana isso aí. Ele combate os radicais livres. É muito interessante. É anti-hemorrágico. Está aqui também. É muito interessante. Então, não sou eu. Isso é um produto. A escrita aqui é produto farmacêutico. A base de ginkgo biloba. Constitui. Vai vindo aqui a legislação direitinho. Tudo certinho. Então, funciona, gente. Funciona. Mas tem que saber usar a ginkgo biloba. Para você entender. Se você gostou do nosso trabalho. Quer fazer um tratamento natural para a tua circulação. Desde varizes. Se está esquecendo. Tem medo de ter demência. Ou mal de Alzheimer. Ou já teve derrame cerebral. Ou quer prevenir. Eu não posso passar através de um vídeo. Todo o tratamentinho natural direito. Mas eu posso fazer algo por você. Que eu tenho feito há muito tempo. Para muitas pessoas ao redor do mundo. Eu preparei um manual de tratamentos naturais. Que é o livro Curas Extraordinárias. Esse livro aqui. É um livro que tem mais de 90 tratamentos dentro dele. Se você for no início dele. Quando você encontra o índice desse livro. Olha que interessante. Você vai achar o teu problema. Refluxo. Queimadura. Pé nos rins. Vesícula. Pressão alta. São 90. Um pouquinho mais. Vamos lá. Para a área da circulação. 146. Vamos lá. Na página 146. Venho falando de má circulação. Flebite e varizes. Aqui eu estou uma aula sobre o que é varizes. Flebite. Dou uma explicação. E aqui eu mostro os tratamentos naturais específicos. Para o que você deve fazer. Para estar melhorando do teu problema circulatório. O que eu estou passando aqui. São coisas científicas. Poderosas. Deus te proteja. Deus te abençoe. Deus te ilumine. E aprenda a fazer o uso correto das plantas. Para não se decepcionar. Usa da forma errada. Aí não vai funcionar mesmo. Tá bom? Deus te abençoe. Fique com ele. E até uma próxima. Tchau. 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 Tchau.